Milho, Reinaldo Torres está perguntando como é que está a perspectiva da produção da próxima safra de milho na Argentina. Então vamos entrar no milho. O Davi da Luz, vamos às cotações do milho. Oferecimento da Risa Sementes, a revolução na pecuária e na agricultura brasileira no ar, Davi. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Olha, João, o milho americano já teve de manhã um pouco de alta, já teve baixa, ele já está dos dois lados. Ele está flutuando hoje, talvez no final do dia até a fecha em leve alta. A questão é que o milho, o uso da divulgou ontem à noite, o relatório da colheita, a safra americana está na reta final, né, João? Então, 96% do milho americano colhido e o ano passado era 94% e a média 90%. Está adiantada a colheita porque o milho morreu mais cedo esse ano, então tem perdas. Então é por isso que o mercado vem se sustentando, né? Você está vendo aí perto de 6,60% as posições do milho, estão boas as flutuações no milho lá em Chicago. Então a flutuação é pequena, para cima e para baixo. Aqui a B3 segue na linha levemente positiva porque o mercado é muito comprador no porto, né? Continua muita gente querendo milho, muito navio chegando para cargar milho. Tem muito espaço em novos navios que vão atracar para novos embarques, novos volumes a ser negociado. Então isso está dando fôlego e sustentando as cotações internas, cotações boas de milho no mercado brasileiro. E a boa notícia do milho, João, milho já está aí. Se a gente vê o acumulado de janeiro até agora, é recorde histórico de embarque até o momento. 35,6 milhões de toneladas embarcadas de milho, de janeiro até a sexta-feira. O ano passado, no mesmo período, tinha embarcado 16,6 milhões de toneladas de milho. E essa turma desses governadores aí, nós vamos ter que armar ratoeira para eles, João. Eles estão querendo pegar dinheiro do milho também, porque o milho, agora só nesse mês, de novembro, em três semanas, nós já exportamos praticamente 1,1 bilhão de dólares em milho só nas últimas duas semanas e meia que nós tivemos no mês de novembro. Querem pegar. Vamos armar a ratoeira. Pegar o ratinho. Tá bom. Responde aí para o Reinaldo Torres. Como é que está a perspectiva da produção da próxima safra de milho na Argentina? Eles estão complicados lá, João, porque eles estão com menos de uns 30% da safra plantada. já deveria estar com mais de metade, mais ou menos, se fosse ver historicamente. Eles têm problema climático, as primeiras lavouras sofreram muito com a seca, têm perdas. A safra de milho já começa comprometida, né? Então, não há garantia de uma safra boa para eles, não. Se não vier em novas chuvas boas, porque a Argentina está sofrendo. Eles perderam metade da safra de trigo esse ano por causa do clima. e o milho que se planta primeiro também está muito complicado por lá. O pessoal não sabe se vai conseguir plantar todo o milho. As projeções do próprio governo já tiram, já reduziram aí cerca de meio milhão de hectares de área que deveriam ser, a mais, que deveria ser plantada e não está sendo plantada. Então, não tem bom sinal para eles. Eu acho que talvez 44, 45 milhões de toneladas na safra dele já é um grande número, João, porque as projeções iniciais apontavam perto de 50 milhões. Eu acho que dificilmente vão colher 40 na safra e estão com problema. Não está muito fácil, estão com a situação descapitalizados, o governo comendo ele pelas pernas, o produtor não tem dinheiro, os insumos nesse ano da safra do mundo inteiro estão caros, automaticamente a situação deles não é boa, não. É, a situação ruim está para mim aqui, na minha técnica, Davi. O Marcelo Rocha está dizendo que no YouTube está entrando um apito, hein? Continua o zumbido. Eita, nós. Como é difícil, hein? Mas tá. Vamos mostrar, em compensação, o milho muito bonito do outro repórter que nós temos aqui, maravilhoso, que é o Carlos Cossack, lá de Uberlândia. Olha o milho do Carlos Cossack. Seu João, tudo bem? O senhor lembra daquele milho que a chuva de pedra tinha feito um estrago aqui na nossa fazenda? Ó, as folhas de baixo, ó, estão até rasgadas, né? Olha lá. Chuva de pedra ajudou bem dele, né? Mas aí, depois de um manejo técnico, seu João, ele veio muito bonito, olha aí. Como o senhor pode ver, ó. Olha aí. Olha a qualidade de folhas que ele está agora. Tá ok, João? Vamos em frente. Forte abraço. Que show, hein, Carlos? Pode passar lá na bilheteria e pegar aqui o prêmio, porque hoje só tem nego bom aqui, só tem repórter bom aqui, hein, Flamengo? É, João, parabéns pra ele, né? Eu acho que ele deve ter feito uma aplicação de algum hormonal aí pra estimular ele a seguir soltando folhas, né? Então, recuperou e vem com carga aí pra potencial de safra, né? Então, agora é só esperar mais algumas chuvas e tudo indica aí que ele vai fazer alguns tratamentos sanitários pra não ter problema de doença e vai colher bem. É a safra aí, a região boa dele aí. É a safra aí, a região boa dele.